Aquele forno, acho que aquela anti-chamas ali, a gente vê o momento que o frentista chegou ali com o extintor ali do posto, apagando fogo, enquanto um estava com o extintor, o outro desligou a rede elétrica, ou seja, aí está a importância de CIPA. CIPA não é só enfeite numa empresa, treinamento para funcionário não é só enfeite também para ter diploma. O funcionário treinado, a empresa investindo em CIPA, evitando problemas e treinando, a gente evita danos maiores. Mas que fico alerta para você que dirige em Goiânia em alta velocidade durante a noite e a madrugada. Vem comigo agora, Jaqueline Mendonça e Senador Canedo, acompanhando no local onde a caixa d'água desabou ontem, provocando a destruição de uma casa, atingindo outras casas e ferindo um rapaz de 18 anos. Jaqueline, como é que amanheceu? Como é que está o início da tarde aí nessa região de Senador Canedo? Boa tarde para você. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Hoje é uma manhã de muito trabalho para a Polícia Técnico-Científica, que está aqui no local ainda. Eles mediram ali, inclusive tem um policial ali ainda. Eles estão analisando aquela estrutura pedaço por pedaço, centímetro por centímetro. O pessoal da Sanesc também, olha só, pararam agora para almoçar, mas estão trabalhando também o tempo todo para tentar resolver o problema da água da região, porque afinal, essa caixa aqui, essa caixa d'água, ela foi inaugurada no dia 18 de outubro de 2019 e ela foi feita para segurar cerca de 1 milhão de litros de água. Mas no momento tinha cerca de 600 mil litros e fez um estrago gigantesco. Agora há pouco, uma outra casa, uma outra dona de casa descobriu que a casa está toda trincada. Ou seja, são até então quatro casas trincadas, observadas aí de perto pela Defesa Civil, que também está aqui na região, e a outra casa destruída. A gente fez uma entrevista com a mãe do Yuri. No decorrer da nossa programação aqui do Balanço Geral, vocês vão ver como o Yuri está, como que a mãe que veio aqui ao local para poder encontrar algum documento, seja dela ou dos filhos, e uma triste notícia também. Até agora, Oloares, tinha um casalzinho de Pintcher que ela cuidava, ainda não foi encontrado. A cachorrinha estava preenha, a mãe está muito triste por causa disso, mas está feliz que o Yuri está no hospital, está bem. Mas para a gente falar sobre toda essa assistência que a população aqui está recebendo, ao nosso lado está o prefeito Fernando Peloso, prefeito aqui do Senador Canedo, para falar com a gente. Boa tarde para o senhor, obrigado mais uma vez por nos receber, por falar conosco aqui no Balanço Geral. O que foi feito de ontem para cá? Como é que estão os trabalhos? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos. Bom, desde ontem a gente está aqui praticamente plantado, aqui dando esse apoio. É como você disse, a gente acionou também o Ministério Público para estar acompanhando, a Polícia Técnico-Científica está terminando essa perícia. Contratamos também uma empresa especializada em perícias que chegará agora na parte da tarde. A equipe da Sanesco restabeleceu ontem o fornecimento de água nessa região, que são mais de 15 bairros, cerca de 20 mil pessoas ficaram sem água, mas foi reestabelecido e estamos fazendo novas conexões também para garantir água num condomínio aqui próximo. A assistência social veio, atendeu as famílias, uma casa foi completamente destruída, que a engenharia nossa da CINFRA já está fazendo esse levantamento e mais cinco casas foram bastante abaladas. Então, houve uma também, importante falar, Luares, uma reunião na parte da manhã com o Ministério Público e o construtor desse reservatório para a gente já fazer o levantamento, para fazer um novo reservatório e indenizar essas famílias para reconstruir essa casa. A informação que a gente teve é que esse reservatório era o maior do senador Canedo, nesse molde, nesse formato. Nesse formato, sim. Ele era de um milhão de litros. Geralmente, se prefere fazer um milhão de litros no solo, mas esse era bem elevado, ele tinha cerca de 25 metros. Mesmo assim, é uma estrutura que era para ser segura. O que nos surpreendeu foi, a gente ainda não sabe a causa, foi esse desabamento. E a gente também está olhando os outros reservatórios. Agora vamos desvaziar todos e fazer uma avaliação, uma perícia em cada um deles também. Olá, Ares. Já que ali nessa reunião que o prefeito disse que teve com o Ministério Público e a empresa que construiu esse reservatório, a empresa chegou a apontar alguma coisa, assumir alguma responsabilidade. Como é que fica o papel da empresa que fez esse reservatório? Lembrando que foi feita a gestão passada, viu? Lembrando que foi feita a gestão passada, esse reservatório. O que a empresa vai fazer? Ela admitiu que houve falha, algum problema na construção? Prefeito, nessa reunião que o senhor teve com a empresa, o Ministério Público, o que essa empresa falou? Ela assumiu o que aconteceu, a situação, contou algum detalhe? O que aconteceu lá nessa reunião? Conta pra gente. Eu não participei dessa reunião, foi entre o Ministério Público e o construtor, né? Pra fazer já o levantamento, na verdade, é um plano emergencial de reconstrução. E como foi feito através de TAC, esse reservatório, então tá se olhando também essa condição pra que ele assuma esse custo, né? E já reponha pra prefeitura e também pras famílias o custo dessa obra. Tendo esse dinheiro em caixa via Ministério Público, através desse reconhecimento, é muito mais rápido a gente iniciar a construção de um novo reservatório e também a reposição de tudo que foi perdido por essas famílias. Essa empresa ainda mantém licitação com a prefeitura? Nesse momento, eu acredito que não, que a gente não tá construindo, né? Nenhum outro reservatório no momento. Mas a gente tá levantando toda essa documentação. Esse reservatório, ele foi fabricado em 2016, entrou em operação em 2017 e em 2019, ligaram mais um adutor e fizeram uma grande comemoração. Então o pessoal acha que ele começou a entrar em operação em 2019. Mas ele funciona desde 2017. O prefeito, o senhor disse ontem que não tinha nenhuma denúncia oficial em relação a possíveis estalos, barulhos. Mas hoje, conversando com a Cecília, a mãe do Yuri, o rapazinho que tá no hospital internado, ela disse que, inclusive no dia, horas antes, tinha uma equipe da Sanesc olhando, olhando, verificando. E segundo ela e a mãe, elas percebiam que observavam demais o pessoal da Sanesc, que observavam demais. Então elas entendiam que poderia até cair pro lado de baixo, que é mais baixo, enfim. Já chegou pro senhor alguma atualização que o pessoal realmente observava essa caixa d'água aí com medo de que isso poderia acontecer? Olha, muito importante você colocar isso pra gente informar a população que todos os... são 55 reservatórios, 33 estão em funcionamento. Todos eles passam por essa visita diária dessa equipe que mede as condições superficiais, faz uma avaliação, vamos dizer assim, visual, aí em busca de vazamento, de rachadura. E não encontrando nada que chame a atenção, elas não acionam a equipe de engenharia. Nesse dia, ontem, né, que ele desabou por volta das 10 horas da manhã, a equipe vem, elas vêm aqui três vezes por dia. Em cada reservatório veio o nível de água, tanto que a gente sabe que ele estava com 600 mil litros de água, a capacidade dele é de um milhão, quando caiu porque essa equipe veio e mediu o volume de água aqui. Eles fazem isso manualmente, então, eles sobem, eles olham ao redor, sempre assim. E nada foi detectado por essa equipe que chamasse a atenção. E, no entanto, a gente foi surpreendido com esse desabamento. É triste, viu, Loares? Hoje, falando com a Cecília, ela disse que tinha reformado a casa dela há menos de dois meses, há cerca de 45 dias e só ficou pedras, Loares, da Lilia. Da Lilia. Da Lilia. E só ficou pedras pra contar a história, viu, Loares? Ô, Jaqueline, diante disso, a Prefeitura e a Sanés que pretendem fazer o quê? Inclusive, nós mostramos ontem imagens, não sei se dá pra recuperar, Zeca, de crianças brincando em cima de caixa d'água aí no Residencial Prado, bem ao lado, onde você tá aí. Que medidas serão tomadas para cercar, para proteger e olhar as outras caixas d'água que tem em Senador Canedo? Enquanto eu pergunto, vocês observam, hein, a Polícia Técnico-Científica trabalhando no local, viu, gente? O prefeito Fernando Peloso, a gente tem informação, a gente tem vídeo do Residencial Prado de crianças, adolescentes brincando lá no topo da caixa d'água. Esse tipo de situação, vocês vão ficar de olho em relação a isso? Isso pode voltar a se repetir? Sim, agora mais do que nunca a gente vai fazer o cercamento local e mais uma vez apelar para a comunidade nos ajudar, né? Embora a gente tenha que cumprir a nossa obrigação de dar segurança às mães, à comunidade em geral, era a história também desse reservatório aqui, o pessoal que mora aqui ao lado.